Música Boas pessoal tudo bem? De aqui para vocês é o Bumbler e estamos aqui com mais um vídeo E desta vez a gravar um vídeo que vocês tanto esperaram Se vocês lembram-se daquele vídeo antigo que teve 19 mil views Pois é, eu estou a fazer o update desse vídeo Porque eu sei que muita gente queria esse mod e pediram ver se eu não consegui encontrar esse mod Eu levei 8 nesse vídeo e tudo porque já estava desatualizado e não sei o que Então eu pensei, por que não? E cá estou eu para atualizá-lo E a versão que eu consegui mais recente disto e é a versão que o mod tem mais recente é 1.7.10 Por isso espero bem que gostem e vamos lá começar para o tutorial Antes de mais nada vocês vão ter aí um link Onde vocês vão poder baixar os aplicativos Vocês vão chegar aqui, os modos, vou dizer melhor assim Vocês vão chegar aqui e vão clicar aqui, nesta senha verde vocês vão ter E clicam aqui nesta aqui primeiro, onde diz 1.7.10 Clicam aqui, clicar aqui e isso vai baixar Depois vão cá abaixo e vão clicar aqui neste download Só deixei aqui um bocadinho E este aqui é o download do Forge Que vocês também vão precisar, senão não vai dar para jogar Se não tiver no download do Forge também Vocês vão clicar para baixar Depois vão aqui estes 3 pontinhos Transferências e vão ter aqui as 2 coisas No caso este aqui é um mapa Que eu tenho Que se vocês quiserem baixar também vai estar o link aí na descrição Antes de mais nada vocês abrirem algum ou qualquer um destes aqui Dois mods Dois não, no caso o que dá o suporte ao mod Mas pronto, vocês vão ter de ir ao Minecraft Depois de irem ao Minecraft Vocês vão ter isto assim normal Bom, vocês chegam aqui Vão editar perfil Vão aqui e metem 1.7.10 Atenção, vocês tem de ir à versão 1.7.10 Senão não vai dar Se não forem à versão 1.7.10 Saem ali Não liguem ao meu momento de estar aqui a bugar Mas pronto E vão clicar play Vocês vão ter de abrir esta versão Porque vocês tem de fazer os downloads da versão 1.7.10 Senão isto não vai dar para instalar Pronto Podem sair depois de fazer os downloads de 1.7.10 O que é que vocês vão fazer depois? Depois de fazerem os downloads 1.7.10 Do Minecraft De entrarem lá uma única vez Vocês vão clicar em Forge Vão abrir o Forge Que fizeram o download antes E vão clicar aqui em Instal cliente Depois clicam OK Isto vai ficar a carregar E vai meter Eu no caso não vou meter Pois já o tenho aqui instalado Depois vocês tem aqui o mod Depois de instalar o Forge Vocês podem vir logo aqui Clicar dois vezes no mod Mas tem primeiro de instalar o Forge E vão clicar em Install Default Locations Chegam aqui e metem Install Isto é bem rápido mesmo Em segundos está feito Depois podem ir ao vosso Minecraft Com o mod já está instalado Sim, já está instalado Eu vou provar isso Vamos agora para o Minecraft Que eu já venho Não! Nem vamos agora para o Minecraft Eu vou abrir o Minecraft com vocês Para não pensarem que é mentira Vamos ser assim Vamos aqui Forge E vamos clicar aqui para entrar Vocês é só mudarem o perfil Que vai ter ali o vosso nome Vocês mudam para Forge E entram no Minecraft O Minecraft já está aqui a abrir Espero só que aquilo abra Ah já está Como podem ver aqui Está aqui 5 mods E aqui podem ver que sim São eles Agora vamos aqui Single Player E vamos aqui ao mod Onde está Oitão Ah ok Estava a ver que isto andava para entrar aqui Foi aqui onde eu gravei antigamente Onde apareceu aqui o mod E tudo Quem quiser ver o vídeo veja Mas pronto Não é isso que eu venho fazer agora aqui Eu venho mostrar o mod em si Vamos aqui Vocês podem ir à segunda aba E vão ter as coisas todas aqui do mod Tem aqui as motas E os carros Estas são as motas Que o jogo tem Que o jogo Que o modo tem E estes São os Jeeps Calma E pronto Cá está Este é o mod em si Para mostrar como ele está totalmente a funcionar Que dá para andar nas motas E isso Eu vou andar aqui numa Vocês podem estar a ver Que dá para andar de boas Mas A moto vira bem Não há qualquer problema A moto também dá a dano Faz um perito fixe E por aí bem Vamos soltar aqui da moto Clicar o shift para se irem da moto E vou agora andar no Jeep Para verem como o moto está a funcionar totalmente bem E para verem que ele está aí Na versão Que vocês tanto queriam A 1.7.10 Versão mais atualizada Vamos entrar aqui neste tipo de Jurassic Park Vocês podem entrar Podem ver Está totalmente A funcionar Ah sim E aviso Quando vocês vão bater contra alguma coisa Vocês levam tanto Caso seja o modo A funcionar assim Então pronto Como vocês já viram pessoal Assim está tudo a funcionar E tem aí o modo E já sabem como está lá E agora para acabar o vídeo pessoal Deixem o vosso like Já sabem Caso tenham tido alguma dificuldade Alguma coisa que tenham percebido Deixem nos comentários Depois eu irei dizer De boas Sem algum problema Irei responder Tentar ser o mais rápido possível Ao responder E caso tenham uma duvida muito grande Eu só preciso adicionar-os no Skype Uma coisa assim Eu falo com vocês pessoalmente Por isso espero que tenham gostado Se gostaram Deixem um voto se gostei Não se esqueçam de comentar Por isso fiquem bem E fui